Marcelo Castro gostaria que o vice de Fábio Novo fosse o vereador Luiz Lobão, seu fiel escudeiro, que sempre voltou com Marcelo, sempre e em tudo. Mas o vice-governador temista, Clis Sampaio Pereira Filho, mantém o nome do médico cardiologista Paulo Márcio. E aí, Paulo Márcio ou Luiz Lobão? Como é, Apoliana, não sai... Estou em dúvida quem soma mais. Rapaz, ali, eu vou te falar. Está na dúvida quem soma mais, mas o Luiz Lobão sempre foi muito bem votado em Teresina. Exatamente. Mas eu ainda aposto no Paulo Márcio. Ali, olha, olha. Ela ficou bagunçando. A gente está falando de coisas sérias, ela ficou bagunçando. A Apoliana já tinha dito aqui que a chapa Fábio Novo e Paulo Márcio não tem clima. E Fábio Novo e Luiz Lobão, Apoliana. E Fábio Novo e Luiz Lobão, você também detona? Empolgante, do mesmo jeito. Detona do mesmo jeito, então. Eu acredito que vai ser o Paulo Márcio, porque ninguém vai comprar mais essa briga com o vice-governador. Mas é meramente a minha opinião, quem der essa intenção é ele. Mas é claro que quem vota é o povo. Exatamente. Aqui são apenas palpiteiros, 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 palpiteiros. Não, secretário. Oh, desculpa, Amadeu, não é isso, não. Que foi, Fran, você aponta. Os analistas. Mas, ao meu ver... Primeiro que tudo que eu queria saber de você é o seguinte, o temista que jogou a toalha mesmo, o Ari está dizendo isso aí. Não, o Amadeu, o que ele quer dizer, que ele não quer, está se mordendo para dizer, é que o temista, o Clis, não vai desistir da pré-candidatura a prefeito do Paulo Márcio. E eu estou dizendo que o MDB vai indicar o vice de Fábio Novo e que será ou o vereador Luiz Lobão ou o médico Paulo Márcio. Você sabe por que eu não assevero isso aqui? Não, você vai já dizer que falou com o Temístocles em outubro? Foi a última vez. A última vez que eu falei com o vice-governador Temístocles foi no pódio de jogo. Foi quando foi aquele pódio de jogo. Ah, vocês gravaram ontem e não me chamaram. Ai, não sei. Gravaram ontem e não me chamaram. Foi a última vez que eu falei com o vice-governador. Aliás, eu nunca fiz uma visita ao gabinete dele lá na vice-governadoria. Eu fui, Belaléu. Estou até devendo uma visita lá a ele. Só no Whats mesmo, né? Nunca, não... Ele nem usa o Whats. Só no Whats. Ah, minha filha, o rei dos grupos não usa o Whatsapp? Ah, você está falando do Temístocles? O Temístocles. Ah, se não, é via assessoria. Deixa eu descobrir aqui o pódio de jogo dele para... Bom, então foi a última vez. Eu não tenho a informação. Há três meses. Não, Amadeu, tem. Você quer dizer, diga. Espera. Não se acovarde. Diga que você não acredita que na terça-feira... Ah, então foi numa segunda-feira, dia 27 de setembro. Setembro. Ele quer dizer que não acredita que na terça-feira saia o vice do MDB. Foi a última vez que eu falei com ele foi em setembro. Portanto... Diga, diga. Não, mas eu não tenho informação. Se eu tivesse informação, eu diria, daria, passaria. Esse seu sorriso de deboche... O que acontece é que o que eu tenho... Esse seu sorrisinho debochado... Não. Já denuncia, denota que você não acredita em mais essa data. Eu não colocaria meu lufo. Mas a Apoliana vai cobrir de qualquer jeito. O que eu posso fazer aqui é análise. Análise. Então, na minha análise, como era do ano passado que eu dizia, lembra? Eu lhe dava as datas e eu falava. Vai ficar para 2024, você dizia. Continuo achando que vai passar dessa terça-feira aí de novo. Eu só achei estranho porque geralmente é segunda as reuniões. Não, era segunda, Apoliana. Mas o senador Marcelo Castro disse que não conseguiria chegar a tempo e pediu para adiar para terça. Eu só... Assim, achismo misturado com análise. Acho que dia novo também não sei. Olha, te chamou a data. Avaliação de secretário, quer dizer, de jornalista, mas... Primeira quarta-feira do Horti. Começou, hein? Feirão do Horti, Ari. Feirão do Horti, Ari. Aproveita hoje, Ari. Feirão do Horti lá no Mix, Matheus. Feirão do Horti. Se eu fosse você, iria aproveitar rápido as ofertas imbatíveis. Preparadas lá no Mix. Para você que é empresário, você tem uma lanchonete, você tem um trailer, você tem um restaurante e vai comprar frutas, legumes, hortaliças, folhas para preparar as saladas, os sucos, os quitutes no seu negócio para fazer feliz o seu cliente, aproveite. Agora, você que é dono, dona de casa, que vai comprar para fazer aqueles pratos deliciosos em casa, aproveite. Porque são os melhores fornecedores. É direto do campo para a sua mesa. É a quarta-feira. Primeiro feirão do Horti do Mix, Matheus, em 2024. Vamos fazer um intervalo e a gente volta. Lojas Noroeste apresentam Eita! Você desejou que as melhores coisas vieram rápido. O início de ano que combina com tudo. Para você curtir a sua maneira. Para encontrar seu sorriso em outros risos. E fazer sua festa em outras festas. Muitos ritmos. Do sertanejo ao pop. Hugo e Guilherme. O mitraio levou um tempo, mas eu descobri. Marina Sena. Do forró ao pagode. Felipe Amorim. Camisa 10. E já estou preparada e querendo. Adquira já seu ingresso pela internet ou nas lojas oficiais. Ingresse.com. Camor Produções. Riverside. Lojas Noroeste. Centro. Teresina Shopping e Cocai Shopping. Mais que uma festa. É o melhor início de ano do Piauí. Patrocínio Old Park. Eu sou o Eduardo. Me preparei para o vestibular do Ito nas escolas sedu. Agora... Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, ter mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio Norte, Meio Norte. Ser feliz é nascer de novo.